Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, esse é mais um vídeo da série sobre mensageria. Já deixa o like aí, dessa forma você me ajuda, faz também com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Vamos lá! Bom, então o segundo tipo que tem de Exchange é talvez o mais simples de entender, porque é o seguinte, é o fanout. Mas pensa num broadcast, quando a gente fala de broadcast, tipo, eu vou mandar para todos que estão ali vinculados. Então a mensagem, ela chega nessa Exchange e automaticamente ele vai para todas as que estão vinculadas a essa Exchange, sem olhar para o routing key. O routing key é totalmente ignorado. Então a ideia é de pulverizar a mensagem para diferentes que os ao mesmo tempo. Então um exemplo aqui, eu tenho essa Exchange tipo fanout, chega a mensagem e ele vai mandar para todas aqui, independente de Exchange, de routing key, binding key e tudo mais.